Mais um vlog, gente, só que hoje vai ser um vlog bem curto, imagino eu, porque aonde a gente tá indo agora? Quase que elas trabalham aqui pra pagar o comeback. Olha que fofinho! Se você ainda estiver aqui na Coreia, fica perto de Hongdae, vai ficar até o dia 26. Dinga Cake House, é muito lugar. O Zé vem... É 30 reais o ecobag. Ah, mas eu acho que é só ecobag só? Eu acho que vende outro card, é. Vem seis cards, tá? Tá aí os valores, tá, galera? Se você olhar, tá ok, né? Não tá caralho. Um ovozinho de 18 reais, tá? Tem as duas versões. Só esse aqui eu achei carinho, o negocinho de celular atrás. 13 conto o negócio do celular, gente. E é literalmente, isso aqui eles compram da China, a um real, e isso aqui eles mandam a casa, deve custar um real, e vai em dia 13. Que, que, nossa, que roubalheira. Você vai querer tirar foto? Eu vou, na verdade eu vou querer gravar. Quero gravar. Muito ursinho. Será que pode tirar foto aqui? Isso aqui eu acho que eu até tiraria até. Acho que talvez ele só tá no mundo. Tem até os pacotinhos do MD ali no canto. Quanto será que eles pagam pro pessoal ficar de bicho de urso? Ai, eu ia do peço. Eu também. Fica lá atrás só assim, ó. Ai, esse cachinho. Ai, você viu o cupcake? Que fofinho. Ai, pena que não deve ser horrível o sabor dos negócios, né? Mas, exatamente. Nossa, um bolo de cookie, amiga. Ai, é muito bom. Mas, achei bonito. Só que eu vou mostrar tudo pra vocês. Sua casa. Temos meias por apenas R$11. Ai, mas é uma gracinha. Uma meiazinha. Don't worry. Be bad. Be bad. Temos também uma pochete. Pochete? Pochete. É a ponte de tipo de pochete. Deixa eu ser mochete. Deixa eu ser mochete. De R$11 o chavelinho. Ai. Mas aquele é o fim. Porque tem esse de coisa, né? Mas achei meio... Ah. Tem o ursinho e tem o quadradinho. Mas acho que eu pegaria quadradinho, porque o ursinho em si... Não é assim tão bonito. Mas esse daqui, ó. Uma graça. Como eu sou pobre, eu só posso pegar um dos dois, gente. Deixa eu ver os outros. Dá maior, ó. Já botaram a mais bonita da frente. Ah, os outros estão aqui, ó. Na parede. Estou mostrando. Então, o que é? Aí, o colbag de... Trinta cor. Mas vem com os cards. O que? Eu queria o álbum, mas... Dez-oito mil. Dez-oito mil. Dez-oito mil. Pesa um pouco no bolso, né? É, dez-oito mil pra ter o álbum, só. Melhor economizar pro show do... Do... E se você quiser gravar uma réplica do MV, ó... É, aqui mesmo. Os apetrechos, não. É, os apetrechos usados, ó. Tá representado ali, ó. Nas fotinhos, ó. Tudo aqui, ó. Ai, eu me sento aqui. Eu acho que você tem que fazer a mesma pose, Yuri. Ah, mas é que ela tá... Ela tá aqui, ó. Ela tá na poltrona da cabeça. Agora, qual que é a de verdade, o papel? Ixi, não sei mais. Pegasse e levasse? Tem tantos por aí? Nossa, gente. Tem um monte de coisa, ó. Aqui tem um monte de coisa que tem mais de um. Se eu pegar um, assim, olha. Tem um, dois, três, dois, quatro, cinco, seis, 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 seis. Ninguém vai sentir falta. Aqui tem mais quatro. Ali tem mais dois. Tem um gigante aqui do lado de fora. Pra que tanto, né? Vocês não precisam, galera. Ó, tem um grande. Tem um maior que estava. Ah, tem mais dois ali. Gente, a Kevin comprou o pin. Esse negocinho aqui. Cadê aqui? E ele recebeu um cardzinho pra fazer as missões. Pra ele ganhar o babado autografado das meninas ali, ó. Foto com os autógrafos. E agora ele precisa fazer essas três missões. Aqui. Missão, missão, dois, missão. A um é você tirar uma foto no lugar. No lugar bacana. E postar nas suas redes sociais. Com as hashtags. Com as hashtags. Stacy Girls e Going Downs. E aí tem a segunda que é fazer uma pose com o Teddy Bear. Que ele tá bem ali, o Teddy Bear gigantão. E o terceiro é você fazer um post-it. Falando. Por que vocês estão trabalhando tão pouco? A gente... Com mensagens de apoio. Suportando elas. Do inglês. Suporte elas. Entendeu? E aí você ganha uma coisa com blur. Que você não vai saber como que é esse blur. E os autógrafos que são digitalizados. E é isso aí. Vamos aguardar que ela tá aqui no trabalho dela. Porque ela é social media. Eu nem sei o que escrever de longe. Você coloca Teddy Bear. E é isso aí. Vou usar isso, né? Vamos aguardar agora. Dois mil anos depois. Deu tudo certo. Tudo certo. Deu tudo certo. A gente tá falando da Maricona. A gente que tá ali, ó. Deitado pra filmar ele discretamente. Olha aí, ó. Mas ele tem uma namorada. E eles são um casal feliz. A gente que lute. Mas, ó. Tá com as três estampas. Estampou ela. No exchanges. No refunds, hein. Não vai ter reembolso das coisas que você fez. Entendeu? E aqui, ó. Sem blur dessa vez. Sem blur. Olha que bonita as meninas tecigalzas. Muito lindas. Autografado. Elas fizeram um a um. Boa, gente. É, gente. Um a um mesmo. De verdade. Na caneta. Vamos sair do caminho. E é isso. E é isso. Valeu a pena, Kevin. Fala aí. Valeu. Porque deu o quê? Uns 10 minutos, 15 minutos pra fazer tudo isso. É verdade. Então foi bacana, gente. É isso. Tchau. Se vocês estiverem, vem. É verdade. Tá todo mundo aí, gente. Até o dia 26. Dá pra vocês pegarem um voo e vim pra cá ainda. Tô super em conta as coisas. E vamos embora. Vamos encerrar aqui, né? É. Então encerra aí. Gente, esse foi o nosso mini vlog no Stacy Belly.com. Meu Deus do céu. Não mais que eu circo é o Mudinga Café House. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like e compartilhar o vídeo para que seus amigos vejam e conheçam a gente. Porque a gente é muito legal. A gente, além de ser humildes, bonitas e dançarmos bem, nós somos legais. Eu vou cortar essa parte. Não vai. E é isso, gente. Muito obrigado. Valeu. Beijo. Tchau. Baby Bear. Uhu. Obrigado.